Caraca, esse helicóptero é bolado, velho, ele, ele, aaaah, não, não, nossa, velho, não acredito! E aí, galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, e hoje, galera, já imaginou você alcançando a sexta estrela como tinha no GTA San Andreas. Eu não sei se lá era sexta ou se era quinta, e a quinta vinha o exército, e que lá vinha o exército, eu não lembro, sinceramente, se tinha seis ou cinco. Só sei que aqui tem cinco, nós vamos conseguir a sexta estrela, mano, fica no vídeo que o bagulho vai ser louco. E vamos tentar, sim, sobreviver à sexta estrela no GTA. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tô próximo da base, e como que a gente vai conseguir a sexta estrela? Nós vamos rampar lá na base, galera, e lá tem um tanque especial, beleza? Que é aquele último tanque que foi lançado com um canhão laser, muito louco. Depois da gente roubar, a gente vai sair da base com esse tanque, e vamos pegar um carro rápido, porque, depois que conseguir a sexta estrela, vai vir o exército em cima da gente. Então, pra tentar se livrar, eu não vou ficar com vida infinita, se morrer, morreu. Pra tentar se livrar, é, dessa, dos caras vindo atrás da gente, nós vamos, é, precisar de um carro rápido, beleza? Então, bora lá, vamos tentar invadir lá a base militar, ó, o capacete, bora. Não tô com vida infinita, hein? Se os caras atirarem em mim, explodir o carro, ou me acertar uma bala, já era, mano, é GG. Bom, a maneira mais simples de entrar aqui é aqui, né? A maneira mais simples, aí, ó, já conseguimos quatro. Nossa, mano, tem que tomar muito cuidado, velho. Tem que tomar cuidado com os tanques, velho, que fica aqui. Ó, o tanque aqui, ó, o tanque aqui. Ai, ai, ai. Eita. Caraca, velho, os caras já estavam aguardando o tanque. Morri, 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 vamos tentar de novo. Galera, ó, entramos de novo, hein? Dessa vez eu tô com uma arma na mão. Porque tem cara segurando o tanque lá, velho. Deixa eu ver se... Espero que agora não tenha. Não tem, não tem. A moto onde tá? Entra. Ah! Entra, entra, entra. Vamos sair fora. Vamos sair fora, vamos sair fora. Ah, aí, levei um tiro, levei um tiro. Corre, corre, corre. Tem que tomar cuidado com o tiro de tanque, velho. Esse tanque aqui não é blindado, mano. Tem que pegar a rua. Uh! Tem que sair, tem que sair. Tem que sair daqui. Mano, vai ser osso pegar o... Ai, caramba. Ah, não, tem que sair daqui. O tanque não é blindado. Esse tanque é blindado, ele aguenta um tiro, mas... Ainda tá quatro estrelas. Vamos levar embora. Eu vou ter que pegar o carro lá na frente, galera. Ai, meu Deus. Peraí. Quatro estrelas ainda. Quatro. 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 Aí. Mais um. Aqui, ó. É aqui, ó, o local, ó. Vou pegar o carro aqui. Ó, vamos dar uma limpada aqui, galera. Opa. Porque senão a gente não consegue sair, véi. Aí, 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 aí. Aí, bora. Bora. Corre. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer, véi. Ai, tô tomando um tiro. Seis. Ai, meu Deus. Ai, corre. O carro não é blindado. Eu esqueci de blindar o carro. De blindar, não. Ah, o pneu, véi. Eu esqueci de blindar o pneu. Eu vou ter que reformar isso. Senão não vai dar, véi. Como é que eu vou correr com o carro assim? Peraí, galera. Eu vou blindar o pneu. Pelo menos o pneu, né, véi. Como é que eu vou correr dos caras com o... Ah, é o exército. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu blindar o pneu aqui do carro. Aí, aí. Blindei. Blindei o pneu. Blindei o pneu. Vamos lá, hein. Ih, o exército. Nossa. Caraca. O exército tá vindo atrás. Nem sei por onde eu vou, véi. Vou tentar dar fuga. O carro é muito rápido, mano. Pelo menos. Aí, aí. A barragem do exército. Ih, caramba. Ih, peraí. O carro é muito rápido. Nossa, mano. Eu vou morrer. Vamos lá, vamos lá. Eu podia ter pego o Franklin. Porque o Franklin, ele tem a habilidade, véi. Aquela habilidade de dirigir. Eu vacilei. O exército tá vindo, meu Deus. Sai, 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 sai. Pelo menos esses carros, eles não atiram. Vamos lá, hein. Bora. Ih, me viu. É muito rápido a Bugatti, véi. Caraca. Volta. Aí, aí. Aí. Não. Peraí, peraí. Peraí, senão vai dar muito ruim. Nossa, mano. Peraí, 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 peraí. Nossa, deu uma largada sinistra. Aí. Não podia cair numa piscina dessa, mano. Senão ia lascar. Corre, corre. Essas ruins aqui não é muito boa pra ficar, véi. Não é muito boa. Até agora eu não vi nenhum tanque, mano. Ih, ih, ih. Olha a barragem aqui. Ah. Peraí, 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 peraí. Eu vi barulho de explosão. Eu vi barulho de explosão. Ah, ele tá atirando. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, Bug. Ih, ei, ei. Ele lascou. Lascou, lascou, lascou. Caraca, galera. Peraí, vou entrar nessa terrinha aqui. Peraí, peraí. Uh, o helicóptero do exército, mano. Eu tenho que sair dessas ruas aqui. Essas ruas são muito perigosas, mano. Eu tenho que sair dessas ruinhas, cara. Tenho que sair dessas ruinhas. Lugar aqui não é bom. Lugar aqui não é bom. Uma bala de canhão já era, véi. Tentando olhar no mapa ali. Ai, o jeep. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A polícia tá bolada atrás de mim. Sai da frente. Sai, 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 sai. Ai, outro jeep. Ai, não, não pode fechar. Eu tenho que pegar a arma, véi. Ui, o helicóptero. Tá muito baixo. Vamos lá, vamos lá. Consegui sair daquelas ruinhas. Da maldita lá, véi. Ih, o tanque de guerra, véi. Isso é explosão do tanque de guerra. O tanque de guerra, ele é lento. Eu só não posso dar de frente com ele. Peraí. Nossa, mano, acabei. Acabei aí. Peraí. Opa. Olha o helicóptero. Nossa, a barragem. Barragem. Não, eu morri. Galera, como eu morri batendo, ó. Peguei o mesmo carro, na mesma situação. Mas, chamamos a atenção dele de novo. Então, bora continuar. Bora continuar. Não, eu morri batendo, né, mano. Aí não vale, né. Qualquer batidinha com o carro em alta velocidade, dá nisso. E eu não vi um tanque de guerra ainda, mano. Eita. Não vi um tanque. Um tanque de guerra. E tomar cuidado pra não bater, cara. Os caras... Os caras... Eles estão fazendo... Corre, 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 corre. Ih, ali é um tanque ali. Peraí, peraí. Acho que tem um tanque ali. Não. Parecia um tanque. Parecia um tanque. Não é. Eu vi explosão de tanque, velho. Caraca, esse helicóptero é bolado, velho. Aí, ali, ali. Não, não. Nossa, velho. Não acredito. Caraca, como é que eu dibrei esse tanque, velho. Caraca. Ai, meu Deus. Eu vou morrer de novo batendo esse carro, velho. Caraca. Nossa, que susto, velho. Tá ele ali. Não. Sai, sai, sai. Não, não, não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, ele está sendo bem detalhado. Calma, o tanque, o tanque, o tanque. Uuuuh. Nossa. Mano, como é que aquele tiro não pegou, velho. Caraca, mano. Acho que eu vou dar fuga, galera. Vou dar fuga, vou tentar dar fuga. Vou tentar dar fuga. Mano, é meio apelação da fuga com esse carro aqui, velho. Esse carro é muito bolado, velho. É muito rápido. Ele é bem, muito mais rápido que os carros normais do jogo, tá ligado? Vamos lá, vamos dar fuga, vamos dar fuga, velho. Caraca. Ah, velho. Mano, bati de novo. Velho. É como eu falei, mano. Está em alta velocidade. Eu poderia ter pego o Franklin, né? Eu poderia ter pego o Franklin, porque você usa a habilidade. Mas ia ficar muito roubado, galera. Na verdade, a gente conseguiu até gibrar lá o exército. Mas é isso aí, galera. O link desse mod vai ficar aí na descrição. Se acaso você quiser instalar aí e testar aí no... Para quem joga no PC, né? Só dá para quem joga no PC. Quem joga no console não tem como. Mas se você quiser instalar aí, fica à vontade, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Gente, librou lindos os tanques. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Ah, se você tentar ir pelo ar, os caças vêm te pegar, mano. Isso que é complicado. Bom, até uma próxima e fui!